Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Tales of Fantasia para Playstation 1. Finalmente o Mint, melhor, o Klaes e a Mint fugiram do risoto e apareceram numa floresta misteriosa. Mas conforme eles vão avançando, o Klaes diz, nós já devemos estar longe o suficiente para nós evitarmos sermos pegos. Atrás de você, Mint! Ah, Sr. Alvin, eu não deveria ter baixado a minha guarda. Sr. Alvin, por favor, aguente firme. Sr. Alvin. Oh não, eles estão atrás de nós? Nós temos que dar o fora daqui. Ela carrega ele para um local mais escondido. Enquanto isso... Mãe, pai... Você está bem? Onde eu estou? Você está na minha residência. Meu nome é Trinicus D. Morrison. Eu fui envenenado. Você me salvou, senhor? Bem, algo do tipo. Muito obrigado. E o seu nome é Klaes, correto? É isso que eu ouvi da sua companheira, pelo menos. E aquela jovem me contou que vocês escaparam por muito pouco antes de chegar até aqui. E isso é tudo. Eu apenas queria atualizar você sobre as circunstâncias. Ah, você acordou, Sr. Alvin. Eu estou tão feliz. Ah, sim. Lembre-se de agradecer ela apropriadamente. Não se engane com o corpo delicado dela. Ela conseguiu carregar você em segurança até que eu achei vocês. Sr. Morrison, eu... Eu realmente agradeço, Mint. É que eu... De qualquer forma, Sr. Alvin. Você deveria comer isso aqui. Isso aqui vai lhe ajudar a se sentir melhor. Nossa. Isso tem um ótimo sabor. Eu poderia comer isso todos os dias. Você poderia me ensinar a receita? Você aprendeu a receita para Kisha. Também você deveria segurar isso aqui. Você adquiriu Monster Book. Nossa, Sr. Morrison. Certamente... Sr. Morrison, certamente tem uma coleção interessante, não é? Eu tenho certeza que isso será útil. Ah, antes que vocês olhem no livro, por que vocês não saem um pouquinho e respiram um pouco de ar fresco para ajudar a acordar? Ah, parece ser ótimo isso. Parece ser uma ótima ideia. Sr. Alvin, você está se sentindo melhor? Sim. Sinto muito por fazer você se preocupar. Eu me sinto tão... Eu me sinto bem como novo, né? Me sinto novo em folha. Você estava desacordado por tanto tempo, graças a Deus. Falando nisso... Posso lhe ajudar com alguma coisa? Eu percebi que você está sempre... Eu percebi que você está sempre me tratando de forma muito formal. Ah, isso lhe faz me sentir desconfortável? Eu sinto muito. Não, não é isso. É que eu acho que é um pouco excessivo. Apenas me chame de Kless. Eu adoro... Espera aí. Eu adoro sair só para respirar um pouco de ar fresco. Eu acho que é algo muito revigorante. Então, vamos fazer como ele está sugerindo. Vamos sair daqui. E respirar um pouco de ar fresco. Vocês devem sair por essa ponte aqui no meio da casa dele. E assim que você se aproximar dessa árvore, aparece uma flecha. E ele fala... Já era hora de você acordar, cara. Chester, você está aqui também? Eu acredito que eu mencionei que o seu companheiro... Espera aí. Eu acredito que eu já mencionei para você que o seu companheiro me contou o seu nome. Ou você não ouviu isso? O Sr. Morrison me mostrou... O Sr. Morrison apareceu na vila logo depois que você saiu. Então, você deve ter perdido a presença dele. Graças a ele, nós fomos capazes de fazer enterros dignos mais rápido do que eu poderia imaginar. Então, foi isso que aconteceu. Mas, o que trouxe você até a vila, Sr. Morrison? Eu estava perseguindo um homem de armadura negra. Então, eu descobri... Se eu tivesse ficado sabendo disso um pouco mais cedo, eu poderia ter ajudado a proteger a todos. Mas, até com o Miguel lá... Mas que atrocidade. Eles estavam atrás da Maria também, mas é uma pena. Você conhecia os meus pais? Sim. Eles já foram velhos amigos meus. Meryl é o nome da mãe dessa moça aqui. Eu também conhecia ela. Provavelmente, eu conhecia eles melhor do que vocês próprios. Minha mãe. Falando nisso, Clash. Miguel deveria ter uma joia que ele cuidava muito bem. Você tem alguma ideia onde essa joia pode estar? Ele me deu algo parecido com isso. Um colar contendo uma joia no meu aniversário há uns dois anos atrás. Mas... Ah, e você tem essa joia com você agora? Bem, na verdade... Ela foi roubada de mim. O que você disse? Logo antes de eu ser jogado na minha cela, um homem de armadura negra arrancou esse colar de mim. O que é que tem de tão especial nessa joia, de qualquer forma? Como é que isso pode ter acontecido? Nós estamos perdendo todas as vantagens que nós tínhamos. Isso não é bom. Eu preciso ir até o mausoléu. Vocês devem ficar aqui me aguardando até eu voltar. Espera aí. Aquele é o local para onde o homem de armadura negra foi? Nós vamos com você. Por favor, deixe-nos vingar de nossas famílias. Pode esquecer. Ah, vamos lá. Por favor, senhor. Como você está agora, você não seria nada mais do que um fardo para mim. Ah, como se você soubesse do que nós somos capazes. Por favor, nos dê uma chance. Você algum dia já conseguiu derrotar Miguel em um duelo de espadas? Bem, eu peço desculpas. Se eu permitisse que vocês morressem por conta desses pingentes, eu nunca mais conseguiria encarar a memória dos meus velhos amigos novamente. Então, pelo amor de Deus, por favor, não sejam egoístas em relação a isso. O que é que nós devemos fazer agora? Eu não sei em relação a vocês, mas eu digo que nós devemos ignorar o que o senhor Morrison nos disse. Ficar aqui apenas esperando até que ele volte? Ah, até parece. Eu... Você está muito quieto, Cláss. Você vai apenas ficar aí sentado nessa cadeira, só porque alguém lhe disse para fazer isso? Pense nos moradores da vila. Mas que diabos? Vamos lá, cara. Nós fizemos uma promessa, mas que droga. Nós prometemos que nós iríamos vingar os moradores de Tothos juntos, não importa o que acontecesse. O que há de errado com você? Certamente, o senhor Morrison pode estar certo. Se nós seguirmos ele, podemos acabar nos juntando a nossas famílias. Mas, em horas como essa, que nós temos que ficar de pé e lutar. Você tem que erguer a sua cabeça. Você ao menos está ouvindo o que eu estou te dizendo? Por favor, parem com isso. Por favor. Cara... Certamente, está barulhento aqui hoje. Ei, Morrison. Você está em casa? Ah, o que foi agora? Ele foi para algum lugar? Mestre Tristan. O que você está fazendo aqui? Ah, jovem class. Eu venho aqui na casa do Morrison bem frequentemente para tomar chá. E quanto a vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Bem, a verdade é que... Ah, então essa é a história completa. Hum... Nossa, isso é horrível. E aqueles ratos covardes até mesmo utilizaram Maria como escudo humano contra Miguel. O que você está fazendo aqui? Você está indo para o mausoléu, não é? Sim. Ho, 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 ho. Ele se acha tanto só porque ele é uma das últimas pessoas que podem utilizar artes clericais. O senhor Morrison também é um clérigo? Também? Hum... Ah, entendo. Você deve ser a filha de Meryl. Você tem a aparência da sua mãe. Você realmente ficará muito bonita quando crescer. Tem uma coisa que eu não entendo. Por que tantas pessoas reconhecem eu e Mint? Você realmente quer saber? Sim, por favor. E também sobre como nós podemos nos vingar pelos aldeões. Cara, é isso mesmo. Class. Talvez o senhor Morrison esteja certo. Mas eu não vou mais hesitar. Mestre, por favor. Tudo bem. Contudo, seu equipamento pode não ser suficiente para o que vocês estão encarando. Vocês devem conseguir armamentos melhores naquele vendedor que acabou de chegar. Uma vez que vocês estejam preparados, sigam para a caverna a sudoeste. Eu estarei lá esperando por vocês. Na verdade eu quis dizer sudeste, não sudoeste. Tem alguma coisa errada, cara? Aí o Class pensa. Sumiu. Aquele brinco que eu obtive na masmorra desapareceu. Será que ele caiu do meu bolso? Quando foi que isso foi acontecer? Class, tem alguma coisa de errado? Bem... Não, esquece. Vamos lá. E é isso. Agora a gente pode comprar alguns equipamentos nesse vendedor aqui. Mas eu acho que eu não vou comprar nada. Eu acho que eu me garanto. Mesmo com o que eu tenho atualmente. Eu não preciso comprar armas para o Class. Mas eu acho que eu posso comprar, por exemplo, armas para o... Armamentos para o Chester. Acho que seria uma boa ideia. Agora aqui não vende nada para o Chester, né? Essa aqui é a parte chata. Talvez se eu tivesse voltado. Mas eu acho que talvez quando eu for no... Ah, tá aqui. Self Longbow. Vou comprar isso para ele. E vou comprar Chainmail. Vou colocar essas duas coisas no Chester. Porque eu acho que eu vou conseguir um outro Chainmail quando eu chegar no Dungeon. Então tá tudo certo. Aqui, Round Shield. Leather... É, eu não tenho mais... Eu não tenho mais... O que comprar. Mas acho que isso aqui já é suficiente. Depois eu compro mais coisas. Nós vamos equipar aqui no Chester, por enquanto. Self Longbow. Chainmail. Prontinho. Tá tudo certo. Agora, lembra do episódio anterior que eu falei que tinha uma espada muito boa que eu podia conseguir na Vila de Toltos. Que eu poderia ter pego antes, mas eu deixei para pegar só agora. É para lá que nós vamos. Vamos fazer uma revisitação à Vila de Toltos. Para conseguir uma arma muito boa para o... Para o... Mas inicialmente teremos batalhas. Aliás, depois eu tenho que reorganizar esse... A formação dos meus combatentes. Porque é o seguinte. Não é bom vocês deixarem eles muito próximos uns dos outros. É bom vocês colocarem uma certa distância entre eles. Assim, evita de que eles se interrompam uns aos outros, caso eles se esbarrem, né? Então, para a gente mudar a formação de batalha, vocês vão no menu. E vão aqui em... Formation. Aí aqui eu vou tentar... E organizar as coisas. Vou deixar ele aqui um pouquinho distante. Acho que um passo de distância já está de bom tamanho. Prontinho. Prontinho. Assim já está bom. Aí agora eu vou voltar aqui na Vila de Toltos. Só para eu conseguir o que eu tanto almejo. Que é uma espada super poderosa para o Cláss. Para pegar essa espada, voltem para a casa dele e vão para o segundo andar. Bem aqui mais ou menos. Percebam que todo mundo já está enterrado graças à ajuda do Tornix. Subam aqui. E percebam que tem uma espada aqui na lareira. Uma espada. Ela não pertence a mim ou ao meu pai. Será que os atacantes da vila deixaram ela para trás? Você adquiriu o Knight Saber. E eu vou equipar agora. Pronto. É bem mais forte tanto no Slash quanto no Trust. E ela tem elemento fogo. Tudo bem. Vamos sair daqui. E vamos agora para o Mausoléu. Que é o local para onde o Tornix foi. Ah não. Na verdade, antes de ir para o Mausoléu. Eu acho que eu vou visitar aquela passagem alternativa. Ali em cima. Que eu não explorei anteriormente. Porque lá vai ter alguns itens para coletar no final do percurso. Então, talvez seja de grande valia eu fazer isso. Aliás, eu devia estar usando minhas técnicas mais frequentemente. Correto? Seria uma boa ideia. Mas, tudo bem. Eu não fiz essa rota anteriormente. Porque eu estava sozinho. Só com o Clash. Eu não queria ter muitas batalhas aleatórias desse jeito. Então, vamos por aqui. Olha, essa rota alternativa tem uma taxa de encontros maior do que a rota mais curta. Isso é normal. Infelizmente, eu não tenho como reduzir a minha taxa de encontros. Então, eu vou aqui utilizar a minha nova técnica que eu aprendi. Já mataram eles? Nossa, o Chester está muito forte. Isso aqui é até uma boa oportunidade de eu ganhar um pouco de experiência. Para eu estar mais preparado quando eu chegar no Mausoléu. Então, seria realmente uma boa ideia eu passar disso aqui com toda a glória. Vão aparecer talvez alguns inimigos novos que vocês não viram ainda. Então, também é uma outra chance. Aqui, eu vou utilizar a nova técnica do Clash que ele aprendeu anteriormente quando eu estava no esgoto. Junto com a Mint. Pronto. Olha, eu estou bem forte com essa espada e com esse arco novo que eu equipei no Chester. Tudo ficou mais simples, pelo que parece. Então, eu fiz bem em ter esperado. Porque se eu estivesse vindo aqui logo que essa rota se abriu, ficou disponível, eu ia demorar muito mais para atravessar isso aqui. Então, vamos de novo. Matando os idiotas. Swallow Dance. Swallow Dance. Pronto. Os inimigos são inimigos normais, mais fortes e mais adiantados do que a área admite. O verdadeiro chefe, ou seja, o inimigo mais único que eu vou enfrentar, vai ser só mais para frente no jogo. Esse jogo, ele começa pegando leve com a gente depois que o jogo vai começando a nos pressionar mais. Eu acho que o chefe mais difícil que eu vou enfrentar mais para frente vai ser um Dini. Quando eu chegar no outro mundo, dando um pequeno spoiler. Peguei Life Bottle e Orange Gel. E agora a última batalha, a Saideira. Vamos aqui inverter e atacá-los. Atacar. Aliás, como eu estou com 100 MP, eu poderia dormir no hotel na cidade de Euclid, se eu quisesse. Mas eu acho que não é necessário. Vocês podem voltar para a casa do Tornix. Para vocês dormirem gratuitamente. Aliás, será que eu devo voltar para Euclid? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Se vocês tentarem voltar para a casa do tio do Klaes, olha só o que vai rolar. Fale com esse cara aqui, ele vai dizer o seguinte. Com licença, você sabe onde as pessoas que moram nessa casa foram? Ah, você quer dizer o casal Olson? Eles subitamente desapareceram. Eles sumiram completamente. Ninguém ouviu nada a respeito do paradeiro deles. Então, eles sumiram. Então, eles foram mortos, para ser mais específico. Então, vamos lá. Então, peraí rapidinho que eu já volto, pessoal. Muito bem, eu voltei porque eu tive que reiniciar o meu gravador. Porque eu acho que a gravação não estava muito fluida quanto eu gostaria. E aqui temos mais uma batalha maldita. É, no caso aqui eu não recuperei o meu MP no hotel. Então, eu vou ter que matar eles manualmente. Porque, para falar a verdade, eu acho que a maneira mais eficiente de eu causar dano nesse momento é eu abusando do meu pulo mais ataque. Ou seja, eu pulo e depois ataco. É o tipo de golpe que causa mais dano, até mais dano do que as minhas técnicas. Futuramente, eu vou conseguir técnicas mais poderosas que realmente vão valer mais a pena eu abusar delas. Mas, por enquanto, vamos fazer o caminho reverso para o Mauson Léo. Por aqui, vocês descem todo esse caminho até a gente chegar lá. Enquanto isso, teremos mais batalhas, para variar. Mas, nesse jogo, eu não farei grind, pessoal. Eu ficarei mais comportado em relação a isso. Eu prefiro só batalhar essas batalhas que são apresentadas a mim. Só para eu não ficar muito atrasado em relação à experiência. Porque, se eu ficar muito fraco, pode ser que alguns chefes posteriores comecem a me onar de maneira totalmente despropositada. Então, pelo menos, com essas batalhas que eu estou tendo aqui, eu estou me salvaguardando a uma possível morte perigosa. Aí, bem que eu vou voltar na casa do Tornix. Só para eu recuperar o meu HP. Eu vou ter que achar uma cama que eu possa dormir. Não, acho que é no outro quarto. Eu acho que eu não vou andar de baixo. Porque foi daqui que eu saí anteriormente, correto? Não. É nessa porta aqui. Vocês podem dormir gratuitamente. E vamos nessa. Com isso, eu recupero o meu MP. Porque, atualmente, os itens que recuperam o meu MP são meio caros, considerando a quantidade de dinheiro que os inimigos dropam. Futuramente, quando eu estiver mais à frente no jogo, vai ser trivial eu comprar esses itens que recuperam o MP na loja. Mas, por enquanto, eu quero evitar isso. Eu quero usar só aqueles itens que realmente são dropados pelos inimigos, ou o que eu acho nos baús. Por enquanto, eu quero levar uma vida um pouco mais austera em termos de gasto com itens. Porque eu quero economizar a maior parte do meu dinheiro para comprar novos equipamentos futuramente. Então, pronto. Vamos nessa. Sem medo de ser feliz. Aliás, pessoal, uma pequena curiosidade. Lembra aquele item que eu recebi da Mint anteriormente? É um item chamado Monster Book. Cadê? Não deveria estar aqui? Tá aqui, ó. Monster Book. Vocês podem entrar nele para vocês verem o bestiário do jogo. Aqui fala as informações de quais itens os inimigos dropam. Se vocês utilizarem uma Magic Lens nos inimigos, aparece o status completo dele. Inclusive, com o nível de ataque e as resistências elementais de ataque. Só que eu não vou fazer isso. Eu estou querendo evitar a fadiga. Eu vou só enfrentar os inimigos novamente. E o que fica registrado no bestiário vai ficar. Vocês falem com esse inimigo aqui. Ele vai dizer Vocês não vão ter esse tesouro. É isso que veremos, camarada. Você terá a minha fúria na sua fuça. Vamos aqui usar nossos poderes mágicos para atacar ele. Infelizmente, eu não tenho ainda nenhum personagem que utilize magias de ofensiva. Mas isso vai mudar futuramente. Caramba, esse cara é resistente. Mesmo eu atacando tão arduamente, ele não cede de jeito nenhum. Pronto, agora ele morreu. Então os inimigos estão ficando mais poderosos. Tanto que estão dando mais experiência e mais dinheiro. Então isso pode ser algo positivo. Beleza. Chester aprendeu o título Ranger. Ah, sim. Conforme a gente consegue alguns requisitos, a gente consegue novos títulos. Vocês vão aqui no menu e botam títulos e podem mudar o nome dele para Ranger. Olha, um arqueiro que alcançou nível 5. Vão ter outros requisitos diferenciados que vocês podem utilizar para aprender novos títulos. Isso não tem nenhuma alteração na gameplay. Esses títulos que vocês obtêm com os personagens é uma coisa meramente estética. Não tem efeito na gameplay. Eu consegui Melange Gel e vamos nessa. Aí vocês falam com o velhinho aqui. Ele vai falar o seguinte. Então vocês vieram afinal de contas. Morrison já deve estar nas profundezas do mausoléu além daquela porta. Se vocês continuarem seguindo ele fiquem alertas. Muitas criaturas zumbis estão lá dentro. Entendido. Ótimo. Agora, antes que vocês vão que tal um pequeno presente do seu professor? Eu vou lhe contar sobre as Arcane Artes. Uau! Arcane Artes? O que é isso? Isso mesmo. Mas primeiro deixa eu me perguntar. Você de fato já terminou o seu terceiro período de treinamento, não é? Sim. Eu recentemente terminei o meu quarto período. Hum. então Arcane Artes não devem ser nenhum problema para você. Agora, ouça com atenção. Uma Arcane Artes é a combinação de duas artes de nível base. Apenas treinando seu mente e seu corpo diariamente e afiando suas habilidades ou afiando o seu domínio sobre as artes requisitas e praticando elas até você dominá-las. Só então você poderá executar uma Arcane Artes. O conceito parece simples. Bem, esse é apenas o primeiro passo. Agora lembre-se disso. Você sabe o que acontece quando você combina Demon Fang com Swallow Dance? Elas formam uma nova Arcane Artes, Demônica e Swallow Kick. Agora, você acha que eu consigo executar isso? Vamos lá. O Miguel conseguiu dominar essa técnica quando ele tinha apenas 14 anos. Eu confio na sua linhagem de sangue. um homem sabe uma vez disse a prática leva à perfeição. Entendido. Agora, mostre a eles o que você é capaz. E Kles aprendeu Demônico e Swallow Kick. Que é o seguinte, pessoal. Vou até explicar pra vocês de maneira mais didática porque eu acho que ele explicou de uma maneira um pouco complicada. E o Kles obteve o título de Swordsman. Ele aprendeu isso porque ele aprendeu sua primeira Arcane Artes. Então eu posso ir aqui no Títulos e colocar aqui Swordsman. Pronto. Que é o seguinte, tá vendo as Artes do Kles? Essas Artes que estão em texto branco ele pode masterizar. Olha só. Quanto mais vezes eu utilizo uma técnica mais próxima ele fica ele alcança o domínio sobre a técnica. Por exemplo, eu preciso utilizar Demon Fang 100 vezes pra eu masterizar essa técnica e utilizar Solar Lens também 100 vezes. Cada vez que eu utilizo uma técnica aumenta 1% do domínio ali. que tá postando ali embaixo. Quando eu conseguir dominar essas duas técnicas ou seja, quando as duas ficarem em 100% eu poderia utilizar Demonik e Solo Kick porque essa técnica existe que eu domine as outras duas técnicas base. Então basicamente é isso. Basicamente resumindo é isso que são as Arcane Artes que ele acabou de me ensinar. E aqui eu consegui Ornigel um pauzinho que tava meio escondido. Então vamos lá. Chegamos finalmente no Mausoléu. Mas pessoal eu vou deixar essa exploração para o próximo episódio beleza? Pra gente poder explorar essa Lange de maneira mais concisa. Aqui quem falou foi o Sword Lange e até o próximo episódio de Tales of Fantasia. Falows!